Nós estamos aqui na rua Zeferino Vieira, aqui próximo ao cemitério. A prefeitura fez a limpeza dessa área aqui tem um dia mais ou menos, dois dias atrás. Agora a população já jogou lixo aqui de novo. Isso aqui no meio da rua. A população já jogou lixo, jogou caixa. Então é complicado, é porque a prefeitura limpa. Na mesma hora a população joga o lixo. Aí não tem como, ou a população colabora com a limpeza também, ou não adianta. É enxugar gelo, porque limpa, suja. A população tem que colaborar.